Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai descobrir quando uma pessoa morre, o que acontece com as dívidas dessa pessoa. Você já parou pra pensar nisso? Mas antes de esclarecer essa dúvida aí, né, sobre essa dívida do morto, eu peço que você clique no botão inscrever-se, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pra você. Curta nossa página no Facebook e siga no Instagram. Bom pessoal, vamos ao que interessa aí, que é esclarecer a dúvida aí da questão do vídeo de hoje, que é a seguinte. Quando uma pessoa morre, pra quem que vai essa dívida? O que que acontece? Só que assim gente, pra entender melhor essa questão das dívidas de falecidos, antes é necessário explicar alguns conceitos básicos aí, como por exemplo, o que que significa patrimônio, o que que significa espólio e apresentar algumas definições a mais pra poder entender. São pré-requisitos pra poder entender esse vídeo. Então vamos lá, o que que é patrimônio? Bom, pra quem não sabe, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa. Se você já acompanha em Contabilidade TV, é estudante de Ciências Contábeis ou é contador, você já sabe disso, até porque já foi falado várias vezes sobre isso aqui no canal. Mas esse vídeo também é feito para pessoas que não têm noção aí da contabilidade. Então, fica aí a definição básica aí. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Os bens, eles são valores materiais ou imateriais que podem ser objeto de uma relação de direito, como por exemplo, uma casa, um carro, uma televisão, mercadorias de uma empresa, máquina, etc. Então, bens são isso, né? Inclusive, dinheiro é considerado um bem também. Beleza? Tranquilo? Direitos. O que que são direitos? Direitos são bens de uma pessoa que estão em posse de terceiros. Por exemplo, um crédito, uma venda a prazo. Vamos supor que você emprestou um dinheiro, então você tem um direito a receber aquele dinheiro. Beleza? Então, bens e direitos fazem parte aí do seu patrimônio. E as suas obrigações são aqueles bens de terceiros que estão em posse da pessoa. Por exemplo, compra a prazo, empréstimo, ou seja, as suas dívidas. Vamos supor que você financia algo a prazo. Então, isso aí são as suas obrigações, são as suas dívidas. Sabendo disso, fica mais fácil entender esse vídeo. Na linguagem contábil, bens e direitos são o ativo e as obrigações são o passivo. Patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e o passivo. Então, fica aí, né? Ativo é o conjunto de bens e direitos e as obrigações são os nossos passivos. Já o nosso patrimônio líquido é quando você pega tudo que você tem de bem e direito e diminui as suas dívidas. Beleza? Tranquilo? Agora fica mais fácil entender. Só mais uma questão aí, a questão do espólio. O que que significa espólio? Quando alguém morre, quando essa pessoa falece, o seu patrimônio passa a ser chamado de espólio. Ou seja, espólio é o conjunto de bens, direitos e obrigações que integram o patrimônio deixado pelo morto e pelo falecido. E na linguagem jurídica, o falecido a gente denomina decujus. Tranquilo? Beleza? O espólio, ele será assim, partilhado entre os herdeiros do inventário e é representado pelo inventariante. Já o inventariante é aquele que administra a herança durante o inventário, até a partilha dos bens. Agora, com esses pré-requisitos em mente, vamos lá, vamos entender um pouco melhor. No caso do pagamento das dívidas aí. Em caso de pessoas vivas, é o seu patrimônio que responde pelas suas dívidas. No caso da gente que está vivo aqui, eu gravando o vídeo e você assistindo. No nosso caso que estamos vivos, o que vai responder as nossas dívidas? Vai ser o nosso patrimônio. Vai ser ali os nossos bens, nossos direitos e por aí vai. Já as pessoas falecidas, no caso que vai responder pelas dívidas, será o espólio dela. É o espólio que será responsável por suas dívidas. Daí então, o nosso artigo 391 do Código Civil diz o seguinte. Pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Já o artigo 597 do nosso Código de Processo Civil diz o seguinte. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas feita a partilha, cada herdeiro responde por elas na proporção da parte que na herança lhe coube. Daí então, isso aqui é o que diz aí o nosso Código Civil, ali no seu artigo 391 e o nosso artigo 597 do Código de Processo Civil. Tranquilo? Beleza? Vamos continuar aqui a nossa videoaula. Os filhos herdam as dívidas dos pais? É uma dúvida muito frequente. Será que os filhos herdam as dívidas dos papais, das mamães? É possível herdar essas dívidas? Vamos lá. Bom gente, dessa forma concluímos que quando uma pessoa morre, quem paga as dívidas é sempre o espólio. Na verdade, não é o filho que paga, é o espólio. Ou seja, os herdeiros jamais possuem obrigações de pagar. Eles próprios as dívidas do decujo, que é a pessoa falecida. Então, os filhos não herdam as dívidas dos pais. Não existem herança de dívidas. Fica bem claro isso. Na verdade, quem vai herdar a dívida é o espólio e não os filhos. Tranquilo? Bom gente, é assim. O patrimônio da pessoa falecida que será responsável pelo pagamento das dívidas, não importando que seja insuficiente. Vamos ver um exemplo aqui bem prático. Vamos ver a questão prática. Vamos supor que a pessoa tem ali de dívidas, ou seja, obrigações 40 mil reais. Ela tem ali de bens e direitos 100 mil reais e tem um patrimônio líquido de 60 mil reais. O patrimônio líquido nada mais é do que a diferença de 100 mil reais de bens e direitos menos 40 mil reais das obrigações, que são as dívidas. Então, se você pega 100 mil e diminui 40 mil, vai sobrar ali de patrimônio líquido 60 mil reais. Então, qual que vai ser a herança transmitida aí para os herdeiros? Vai ser justamente os 60 mil reais. Quer dizer, primeiro você tinha ali 100 mil, primeiro paga as dívidas de 40 mil. O que sobra? Sobra 60 mil, que é o patrimônio líquido. Justamente o patrimônio líquido que você vai fazer a transferência para os herdeiros. Beleza? Tranquilo? Aí fica bem claro nesse exemplo aí, quando a dívida é menor do que os recursos. Temos aqui um exemplo 2, que a gente fala onde a dívida é igual aos recursos. Nesse caso aqui, a gente tinha 100 mil de obrigações, 100 mil de dívidas. Já de bens e direitos, tínhamos 100 mil também. Então, quando você pega 100 mil de bens e direitos e diminui 100 mil de dívidas, de obrigações, vai sobrar o quê? Vai sobrar zero. Se sobra zero, vai transmitir o quê? Vai transmitir nada, vai transmitir zero para os herdeiros. Já aqui no exemplo 3, a gente vê o seguinte, a dívida maior que os recursos. Aqui no caso, tinha uma dívida, ou seja, obrigações no valor de 140 mil reais. Bens e direitos tinha 100 mil reais. O patrimônio líquido vai ser o quê? Vai ser 40 mil negativo, porque você tinha bens e direitos de 100 mil reais, só que você tinha que pagar 140 mil reais. Você tinha 100 mil, mas tinha que pagar 140 mil. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar nada, vai ser um patrimônio negativo. Você vai ficar devendo ainda 40 mil reais. Nesse caso, qual que vai ser a herança transmitida? Vai ser zero. Vai ser zero. Nesse caso aqui, uma pessoa deixando uma dívida de 140 mil reais e bens e direitos no valor de 100 mil reais, a dívida será parcialmente paga e os herdeiros nada receberão. O restante da dívida não deverá ser pago pelos herdeiros, tornando-se um prejuízo para o credor. O mesmo acontece se alguém falecer deixando dívidas, mas nenhum patrimônio. Então, é isso aí, né? No caso, os filhos não pagariam as dívidas, mas aí o credor deixaria de receber 40 mil reais. Ele levaria um prejuízo. E morto não tem como voltar para pagar o resto, né? Então, fica assim, beleza? Tranquilo? Bom, gente, vamos ver aqui no caso de cartões de crédito. Nesse caso aqui, a gente precisa de um pouco de atenção, porque é importante fazer o cancelamento do cartão de crédito aí do falecido, pois a multa pelo atraso no pagamento poderá ser cobrada do espólio, diminuindo o seu patrimônio líquido e prejudicando a herança. Então, fica atento aí sempre no cartão de crédito. Um grande vilão. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei. Dê um like no vídeo para poder ajudar. E mais importante que isso é você clicar no botão aqui em subscribe, ou se estiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você. E mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado. Clica no sininho. Pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui!